Acorda menina! A apresentadora e a rainha das manhãs brasileiras, Ana Maria Braga, descobriu um câncer na região anal em 2001, durante uma consulta médica. Chamado carcinoma epidermoide, esse é o tipo mais comum de câncer anal, sendo responsável por 85% dos casos. Ele está associado à infecção pelo HPV, que causa o condiloma anal. Entre os sintomas, a dor na região do ânus foi o que chamou a atenção do médico de Ana Maria. E esse é realmente um dos sintomas mais comuns da doença, com a presença de sangue nas fezes e mudança dos hábitos intestinais. É importante estar atento também às feridas, ardor e coceira na região anal. A apresentadora descobriu o câncer no estágio ainda não tão avançado, mas se demorasse um pouquinho mais para iniciar o tratamento, ela corria grande risco de ter suas chances de cura reduzidas. Então faça como Ana Maria e fique atento aos sinais e sintomas do seu corpo. E realize visitas periódicas ao seu médico. Se gostou do conteúdo, curta e compartilhe com seus amigos. E não esquece de me seguir nas minhas redes sociais para mais dicas como essa.